Olha a consistência disso, olha... Quanto tempo tem que estar na geladeira? Uma hora mais ou menos. Deve ser uma hora, gente. Olha só como é bizarro e eu não consigo entender. Olha isso. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim, que do lado aqui está tudo ótimo. E hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço o meu cocolete preferido, que é o Magno de Petit. A gente só vai precisar de leite condensado, açúcar, creme de leite gelado, achocolatada em pó. Pra fazer a casquinha, a gente vai usar esse chocolate aqui, ó, meio amargo, que é próprio pra cobertura. E o melhor de tudo, você não precisa ter forminha. A gente vai usar uma... Aqui eu vou usar essa caixa de suco e esses garfinhos de madeirinha aqui. Então, vamos lá pro primeiro passo desse vídeo. Primeiro passo, a gente vai colocar todo o conteúdo do creme de leite dentro da batedeira. E depois a gente vai colocar o açúcar. O açúcar, galera, a gente vai usar cinco colheres. Pum! E agora é só bater até ficar uma coisa homogênea, meio com ponto de chantilly. Vamos lá! Então, galera, depois de bater por um bom tempo seu creme de leite com açúcar... Gente, lembrando que o creme de leite precisa estar gelado e sem soro, tá? A gente vai colocar uma colher de cacau em... É cacau, né? É... Achocolatado não, porque não vai dar o ponto. Gente, o chocolate solúvel, ele dá o ponto diferente do achocolatado. O achocolatado não vai dar o mesmo ponto, tá? Agora é só bater de novo. Então, galera, agora que a gente terminou de bater, eu vou tirar aqui, né? O nosso... A nossa misturinha. Gente, não se preocupa que vai dar certo, hein? Uuuuh! Eu vou... Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a metade da mistura aqui. Por quê? Porque o nosso sorvete, ele tem duas cores. Vou deixar aqui a imagem pra vocês verem. Viu? Ele tem duas cores. É uma mais clara e uma mais escura. Vou deixar essa daqui pra ser a mais clara. E aqui, eu coloquei um pouco de chocolate na... No micro-ondas ali, aquele chocolate de cobertura. E vou jogar aqui dentro, pra ele ficar mais pretinho. Então, galera, agora que tá esse bem mais pretinho e esse bem mais clarinho, a gente vai começar a intercalar as camadas. E colocando pra poder dar aquele efeito de duas cores que vocês viram agora a pouco. Agora, gente, eu vou cortar as laterais e com a tesoura assim, ó. Pra eu conseguir fechar a caixa e levar lá no congelador. Aí, só depois que ele tiver mais durinho, acho que o quê? Uma hora, mais ou menos, né, Léo? Aí, a gente vai pegar ele pra fazer as nossas marcações de onde vai ser o picolé. Aí, você cola aqui com uma fita ou passa um papel filme e leva no congelador por uma hora. Gente, eu vou deixar nessa parte aqui de cima, que é a... Que sai o ventinho, tá vendo? É a mais gelada que tem, mas acho que não vai... Cara, cara. Sete? É, porque aqui tá ocupada com o quê, amor? As marmitas. Que já tem vídeo aqui no canal também ensinando como eu faço. Aí, eu passei aqui a fita e vou deixar aqui no congelador por uma hora. Fala aí, pessoal. Então, passada algumas horas, não foi uma hora só, não. Acho que foi umas duas ou três horas, mais ou menos. Então, o sorvete já tá, tipo, já bem durinho. É a hora agora de fazer um cortezinho e enfiar os palitos. Porque aí, não vai tá muito duro, mas também não vai tá tão mole. Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai contar um dedo, furar. Aí, a gente vai contar depois dois dedos, furar. Dois dedos e furar. Vamos lá. Vai ser aqui. aqui Então pessoal, feito isso, é só levar de novo para o freezer e aguardar mais ou menos umas 8 horas. O pessoal já está ali no freezer, agora é só aguardar umas 8 horas mais ou menos. E o pessoal deve estar perguntando por que não é a Tati que está finalizando, é que ela está passando um pouquinho mal e como essa parte tem que realmente ser nessa hora que ele está com uma consistência durinha, aí eu vim fazer, porque ela não está assistindo muito bem, entendeu? Mas amanhã ela com certeza vai estar melhor e ela vai finalizar o vídeo para vocês. Então, gente, vocês acompanharam aí que o Léo mostra para vocês, né? Aham. Como... Você mostrou direitinho? Eu acho que mostrei, né? Me contem aqui nos comentários, que eu ainda não consegui ver o vídeo. Me contem aqui nos comentários se ele ensinou direitinho o passo anterior para vocês. Eu passei um pouquinho mal e acabei dormendo. E ele fez aquela parte porque não dava para esperar até hoje, porque se ele não tivesse feito, quando a gente fosse encaixar, né amor, o palito hoje ia estar duro. É. Ou até se a gente enfinhasse poderia grudar, mas quando a gente tirasse o palito ia sair junto. Então não ia adiantar nada, né? Aí agora a gente deixou ali o chocolate em banho-maria e vamos lá aprender como é finalizar esse picolé. Gente... Então... Fecharem. Vocês sabem que aqui é assim, né? Deu certo, nós compartilhe. Deu errado, nós faz o que amor? Compartilha também. Gente, eu vou mostrar para vocês a realidade de como está ficando. Isso não deu certo. Olha isso. Olha. É cremoso demais. Ele fica... Essa mistura fica cremosa demais, né? Não. A gente vai continuar testando aqui para descobrir. Mas cara, eu achei que vocês deveriam ver isso. Ó. Ele derrete em mais velocidade. Ele derrete. Cara, mas a questão é... Fala para eles do sabor, amor. Não. O sabor é espetacular. Nossa. É. Acho que é o melhor... Sei lá, o melhor sorvete que eu já comi na minha vida. Cara, fica muito gostoso. Muito. Mas olha só. Eu mergulhei aqui, ó. A cobertura também deu uma estragada, porque eu mergulhei e o sorvete derreteu. Aí perdeu o ponto. O que a gente vai fazer, gente? Ficou muito gostoso. Né, amor? Uhum. Então, a gente vai transformar num sorvete. É. A gente vai pegar a cobertura, o chocolate, tudo que tem aqui. Vai bater no liquidificador, na batedeira. Acho que é só misturar a mão mesmo. Vou bater no liquidificador. E vou transformar no mousse, no sorvete. Bora lá continuar acompanhando. Ó. Pegar aqui o liquidificador. Mão, confere se dá pra galera ver. E jogar tudo aqui dentro. Não. E agora? Dá pra galera ver? Tudo! Cara... Gente, o sabor fica muito gostoso. Me deem dicas de como fazer, porque realmente eu segui tudo direitinho. Que a... Que o vídeo dizia que dava certo. Só mudei, né? Que eu queria fazer de magno, então eu coloquei o biscoitinho. E não dá certo, gente. Não sei se a pessoa usou alguma outra coisa e não falou. Ou... Não sei. É por isso que eu acho tão bacana você, né? Contar exatamente tudo direitinho. Porque não deixa enganada. Mas fica aí de experiência pra vocês. Ah, gente. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque essa não é a primeira vez. A gente já fez outro teste. Né, amor? Lembra? Lá em Cabo Frio. A gente fez outro teste e também não deu certo. Eu repeti o processo de ver se eu tinha feito alguma coisa errada. E... Também não tinha feito nada errado. Então, eu acho que o problema não era com a gente. Porque a gente seguiu tudo bem direitinho. Sem contar a melequeira que isso tudo faz, gente. Vamos bater tudo no liquidificador aqui e ver se dá certo. Então, vamos lá bater. Tudo pra ver como é que vai ficar. Tá vendo? Aqui fica até difícil de bater. Ó. Mas agora já tá bom. Vamos despejar aqui na travessa. Pra vocês acompanharem... Olha a cremosidade. Nossa, olha isso. Como que esse sorvete derrete. A receita em si... O picolé derrete, né? A receita em si, gente, é muito boa. Olha só. Só que como picolé realmente não deu certo. Acho que como mousse, sorvete... Até a cobertura deve ficar maravilhoso. Olha. Então, gente. Olha como é que ficou. Ó. Olha a consistência disso. Olha... Quanto tempo tem que dar na geladeira? Uma hora, uma hora. Deve ser uma hora, gente. Olha só. Como é bizarro. E eu não consigo entender. Olha... Isso. Olha essa consistência. Tô virando assim, ó. Ó. E... Tá ótimo a consistência. Eu não sei. Porque não dá certo como ficou, né? Mas olha aqui. Vamos provar. Vamos lá. Abaixei a mão pra gente aparecer. A gente tá de joelho na mesa. É pra comer de joelho, hein, gente? Vai, amor. Prova. Nossa, mãe. Olha... Essa... Consistência. Cara... Tá muito bom. Muito bom, gente. Tá... Bem... Nossa, vem se explicar. Tá cremoso, tá... Hummm... Tá pare... Ó, tá com a textura de... Não sei... Como é o nome daquele negócio? Mousse. Não. Tá bem mais consistente que mousse. Mousse. Muito mais... Resulta que você não traiu. É... Eu sei que não deu certo. Mas... Deu certo. Vale... Vale o like. Vale o like. E compartilhar e se inscrever. Com certeza. Então, gente, já sabe, né? Como aqui o canal é de verdade. Se der certo, a gente posta. Se der errado, a gente também posta. A gente merece realmente like. Se inscreve aqui no canal se tu é novo aqui. Um super beijo. Compartilha com geral. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.